O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, para a gente finalizar a participação do nosso avatar SUS aqui Ok, vejam, está com os mapeamentos, já funcionou O próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte Eu vou dar um export, export via FBX E eu deveria chamar como avatar SUS a 36 Ok, vou cancelar só porque eu já fiz isso E já fui para a próxima etapa de um vídeo Que eu tenho que fazer em um computador diferente desse aqui Ok, então é isso aí, vamos para lá Bem, nós trocamos de computador Porque este aqui tem conexão com a internet Como eu já expliquei para vocês, nossos sistemas são fechados Por uma questão de segurança E eu vou dar um upload no carácter Ok, que é a nossa bonequinha nova FBX Ok, select character files Vamos ver se avatar Sousa Ok, ele dá um upload no nosso carácter Se ele estiver fechadinho, a malha estiver funcional, etc, etc Ele vai aparecer aqui Vejam, esse site já está praticamente abandonado Ok, vejam, está aqui a nossa boneca É... Estou satisfeito com ela Ok, vejam, e uma vez satisfeito com ela Eu posso começar a colocar as coisas nos devidos lugares Ou seja, o queixo É... Os pulsos Ok É... É... Os elbows, que são os... A parte do cotovelo aqui Os knees, que são os joelhos Ok E... O groin Que é a parte central aqui da pelvis Ok Feito isso Next Vamos ver Ele vai demorar um pouquinho Ok Isso aqui eu já fiz a exaustão Este site Ele era uma proposta muito interessante da Adobe Ok É... E na verdade existe um software Acho que chama-se Adobe Fuse Mas eu não Nunca Me interessei pelo software em si Ok Nem para fazer algum teste aqui pela Watt Uma vez que existe o Mixamo Que é um Um site na verdade Onde você leva os seus bonecos Não serve para animação Ok Serve apenas para você fazer um teste rápido Ou para você fazer um Um início De rigagem E a rigagem é muito eficiente Como vocês podem ver Ela é uma boneca meio de massa Ok Mas estou muito satisfeito com isso aqui Vamos para algum lugar aqui Ok E o que a gente faz normalmente A primeira coisa que a gente faz é Procurar uma animação Ok Veja Aqui está o Avatar Souza Ok Uma vez que Eu posso dar agora um download aqui Já direto Da minha figura em tipo Pose FBX de pose De pose download Ok Pronto Eu já tenho essa figura Na condição Na mesma condição que está Nossa bonequinha Downloading na set Acho que sim E a gente pode procurar uma animação Qualquer aqui Veja Vou procurar uma animação Menos Menos ruim que essas aqui Ok Mas Podia ser um andar Enfim A gente pode procurar aqui Alguma reação Alguma coisa que nos interesse Que a nossa bonequinha faça Veja Esse hip hop dancing aqui Pode ser Ou então Injury do walk O difícil é a gente lembrar O que é essa aqui Ok Ok Vejam só Muito bem A nossa bonequinha Tem alguns defeitos Evidentes Aqui de malha A malha é muito Curta Para esse tipo de coisa Aqui Ok O que mais Ela pode fazer É Aqui Isso aqui Deve ser Terrível Ok Isso aqui Vamos ver o que ela faz É Eu acho que por aqui Está excelente Ok Não vou fazer mais que isso O que eu queria mostrar Para vocês Já está visível Ok E Eu vou dar um download Nisso aqui FBX With skin Download Etc Etc Pronto Download Set Preparing Download Vai aparecer aqui Vejam Avatar Susan E Uma animação Muito bem Por enquanto É isso aí E agora Nos vemos de volta Ao nosso computador Bem Uma vez que a gente Voltou aqui Vejam Eu Estou com meu Avatar Souza Em FBX Isso aqui foi o resultado Da Mixam Ok E Eu já fiz um teste Vejam Isso aqui É A bonequinha Fazendo animação Ok Isto Ela já funciona Dessa maneira Embora vocês percebam Aqui que ela tem Alguns defeitos Bastante evidentes Muito bem Qual é o próximo passo O próximo passo Eu mostraria para vocês Um truque Que eu mostrei Há muito pouco tempo Aqui Ok Que é Eu vou vir aqui Vou clicar em 20 frames Para eu ter um espaço Um pouco maior aqui Ok Vou clicar em todos os pontos Aqui E criar um keyframe Ok Ou empurrar esse keyframe Aqui simplesmente Aqui para cá Ok De forma que eu fique Com 20 frames Aqui Vou dar um animate E aqui Sousa Animate Vamos ver Se está tudo em ordem Aqui Animate Ad Opa Já fiz besteira Aqui Clica Animate Ad Motion Clip Ok Isso aqui é um T-Pose Espero que eu não tenha Vejam que eu já não tenho Mais letra nenhuma aqui Para mim saber Eu coloco o R no lugar do T T-Pose Ok É Vejam É importante fazer Esses keyframes Conforme eu falei Porque senão Não vai dar certo O negócio Open in T-L A gente vai ver O nosso T-Pose está lá Ok Vou fechar aqui por enquanto File Merge Eu vou mergear O É Meu Kettlebell Ok E vou tirar a geometria Vocês já devem ter visto isto Não quero incluir Pronto Veio aqui Um Motion Clip Eu venho aqui Animate Add Motion Clip Vou chamar isso aqui de Kettle Ok 0,73 Pronto Está aí Isso aqui aumentou A nossa coisa em 73 Aqui Mas de qualquer jeito Vejam Eu vou dar um Open in T-L Eu tenho esse Kettle aqui Ok Esse Kettle eu posso trazê-lo para cá Em 21 Ok Vou deixar em 18 Aqui Vamos ver o que vai acontecer Muito provavelmente Vamos ver Aqui É isto que acontece Ou seja Ela está em T-Pose Vamos tirar isso aqui Ela está em T-Pose originalmente E ela se posiciona Ok Caso eu queira fazer Vamos olhar isto aqui Com 120 frames Ok Vou parar isto aqui Levar isto aqui para 120 Vou dar uma parada aqui Vou dar um Open in T-L Aqui Vamos empurrar isto aqui Mais para lá Ok Vamos ver se eu consigo Aumentar isto aqui Ok Para tornar isto aqui Um pouco mais agradável Ok Ela vem E pronto É isto Ok Último passo Venho aqui Subdivision Surface E pronto O meu objeto está Delete Delete Create Create new material Acho que eu criei o material errado aqui Create new material Não sei porque ele nem quer me mostrar Mas não é um problema Às vezes a gente tem que clicar duas vezes Aqui Eu não lembro direito o que está acontecendo de errado aqui Mas não importa Create New material Por que ele não quer me mostrar Boa pergunta Ok Mas não importa Aqui está a nossa bonequinha A ideia não era T Ok T1 Ela está aqui Display Grow Shade Online Pronto Eu tenho as linhas dela Ok Display Constant Shade Online Ok Display Quick Shade Online Não sei por que Ela não quer ter Ah Está aqui Veja Então Create Bom Enfim Como vocês viram Está meia boca Mas está Está meia boca Mas está interessante Por enquanto é isso aí Display Quick Shade Por enquanto é isso aí Nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau